Eu me sinto bem assim, sabendo que atravessa em mim Não é fácil ser adorador É impossível pôr isso no caminho Já dá pra se contar nos teus Quem é fiel e verdadeiro Quem tem com Deus o compromisso Eu prometi pra mim mesmo Pelo pequeno adorador que sou Quero manter a santidade Se meu descanso for o vale Ainda cantarei em teu louvor Não vou me importar Não vou me calar Deus em que sai em mim A sua testa me sustenta Sinto esbarro como o sol Conto e rendo aos teus pés Minha adoração é tão perfeita Não vou me importar Não vou me calar Conheço a vida simplesmente Feito pra te adorar Eu me sinto bem assim Sabendo que atravessa em mim Meu louvor encontrará milhares pra te adorar É pra ti meu louvor Minha eterna adoração Vou declarar no fundo ouvir Seu nome forma de canção Se me faltar palavras parecia cantar Só que eu falo esse meu desafio Continuarei te adorando além do infinito Além do infinito A surpresa vai acontecer Além do infinito Deus a tua parte quer ver Além do infinito Glória a ti eternamente Além do infinito Te adorarei pra sempre Eu prometi pra mim mesmo Pelo pequeno adorador que sou Quero manter a santidade Se meu descanso for o vale Ainda cantarei teu louvor Não vou me importar Não vou me calar Eu sei que estás em mim Sua testa me sustenta Sempre esbarro como sou Quando me rendo aos teus pés Minha adoração é tão perfeita Não vou me importar Não vou me calar Fui escolhido simplesmente Feito pra te adorar Eu me sinto bem assim Sabendo que através de mim Meu amor encontrará milhares Pra te adorar É pra ti meu louvor Minha eterna adoração Vou declarar Vou declarar pro mundo ao mim Seu nome forma de cantar Você me manda as palavras Para interpretar Não aprovo esse meu desafio Te adorarei te adorando Além do infinito Além do infinito A sua surpresa vai acontecer Vai acontecer Além do infinito A sua paz eu quero ver Além do infinito Obre glória de eternamente Além do infinito Te adorarei Pra sempre Além do infinito A surpresa vai acontecer Além do infinito Além do infinito A sua paz eu quero ver Além do infinito Obre glória de eternamente Além do infinito Te adorarei Pra sempre Além do infinito Te adorarei Pra sempre Além do infinito Eu adorarei Pra sempre Eu adorarei Não é fácil ser adorador, é impossível flores no caminho. Já dá pra se contar nos Deus, quem é fiel e verdadeiro, quem tem com Deus o compromisso. Eu prometi pra mim mesmo, pelo pequeno adorador que sou, quero manter a santidade, sem meu descanso por o vale, ainda cantarei em teu louvor. Não vou me importar, não vou me calar, eu sei que está em mim, a sua testa me sustenta, sinto o esbarro como o sol, todo o erro dos meus pés, minha adoração é tão perfeita. Não vou me importar, não vou me calar, foi explodido simplesmente, feito pra te adorar. Eu me senti, sabendo que atravessa em mim, meu louvor encontrará milhares pra te adorar. É pra ti, meu louvor, minha eterna adoração, vou declarar no fundo ouvir seu nome em forma de canção. Se me faltam palavras, pare-se a verdade, vou agrupando esse meu desafio. Eu continuarei te adorando além do infinito. Além do infinito, a surpresa vai acontecer. Além do infinito, Deus a tua paz não quer ver. Além do infinito, o rei glória-te eternamente. 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 Eu prometi pra mim mesmo. Pelo pequeno adorador que sou. Quero manter a santidade, se meu descanso for o vale, ainda cantarei teu louvor. Não vou me importar, não vou me calar. Eu sei que estás em mim, tua destra me sustenta. Sempre esbarro como o som, quando me rezo aos teus pés. Minha adoração é tão perfeita. Não vou me importar, não vou me calar. Fui escolhido simplesmente, feito pra te adorar. Eu me sinto bem assim, sabendo que através de mim... Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Galera esperta, galera legal. Começando mais um programa de entrevista. Posso perguntar, segundou, como todos dizem aí. Segundou, o nosso programa tá com, tá on. Nós estamos on. Estamos ao vivo. Mais uma vez, agradecendo a Deus. Por mais uma vez, mais um programa especial. E cada segunda-feira, nosso programa é especial. Porque os nossos ouvintes, nossos telespectadores, são tudo especial. E está comigo aqui ele, que é super-herói. É da região dez, cariaciquense, capixaba. Está comigo aqui, nosso super-herói, super-bigode, capixaba. Boa noite! Boa noite, netinho. Boa noite a cada um telespectador do Posso Perguntar, aqui do Estado do Espírito Santo, de outros lugares do nosso Brasil. E é uma felicidade muito grande estar aqui pela segunda vez. Estou aqui pra falar um pouquinho sobre a gente, sobre o nosso trabalho. É um prazer muito grande estar aqui falando pra cada um de vocês. É isso aí, seja bem-vindo, seja bem-vindo. O Ed, o nome dele é o Edson Ramo. Teve aqui no nosso programa pela... Lá no comecinho, né, Ed? Lá no comecinho. Teve aqui no nosso programa. O Edson Ramo está aqui mais uma vez aí nos apoiando. Nosso programa aí, né, Edson? Nosso programa está crescendo cada dia mais. Meu amigo Alexandre Nascimento. Meu amigo Marmita. Boa noite, meu amigo Netinho. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado, meu querido. Sueli Di. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, meu amigo Netinho. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Alexandre. Falar em Alexandre, falar em Marmita. Tivemos aí, né, Marmita? O segundo... É... O evento. O segundo Moshuara Motofest. Nós tivemos aí lá no Clebrandade. Foi domingo. Tivemos lá. Fizemos... Fizemos lá o nosso podcast lá no ar livre. Já está sendo feito o vídeo. Vai sair hoje no Facebook. E amanhã, à tarde, vai sair no YouTube aí o nosso vídeo de lá. Beleza? Edson, primeira coisa que eu faço aí... É... Primeiro, vou pedir você para compartilhar nosso link nessa noite. Pedi o Edson para se apresentar aí. Quem é o Edson? Ramos, depois nós vamos falar sobre o bigode capixaba. A câmera é toda sua. É... Meu nome é Edson Ramos. Eu tenho um personagem que é o Super Bigode Capixaba, a qual estou hoje aqui com o meu personagem. Tenho desenvolvido esse trabalho aí já aproximadamente há dois anos. é um trabalho que surgiu lá atrás. Então, assim, a gente vem nesse pensamento, nessa levada. E, graças a Deus, Deus tem honrado, tem abençoado esse trabalho, né, tio? É isso aí, Edson Ramos. Parabéns pelo trabalho aí. Nós vamos bater um papo legal. Galera que estiver entrando e quiser fazer pergunta, pode falar. Pode fazer. Meu amigo Anderson Andinho. Andinho, líder comunitário lá do bairro. Operário. Boa noite, Netinho. Boa noite. Super bigode capixaba e é da região. 10. Boa noite, Anderson. Vamos aí, tá? Um prazer estar falando com vocês aqui. Andinho esteve aqui no nosso programa também. é apoiador do nosso programa. Eu quero parabenizar o Andinho. Ele curte, comenta e também aceita lá nossas publicações, lá no grupo da região de Barro Operário. É isso aí, Andinho. Isso aí nos apoiando. O nosso intuito aqui sempre é ajudar. Eu quero parabenizar meu amigo Marbita também. Quero parabenizar meu amigo Ceará Motoboy, vice-presidente da AMA, eu não lembro o nome, da Associação dos Motoboys Capixaba do Espírito Santo. Ícaro, que é presidente. O meu amigo Ceará é organizador lá do evento, junto com o Marmita e junto com a Associação, com o Ícaro. A Associação de Motoboys a qual faço parte, fui convidado, eu fui convidado, não fui na reunião ainda, mas quarta-feira será minha primeira reunião. Estou entrando, fui convidado para participar da diretoria da Associação dos Motoboys Capixaba do Espírito Santo. Uma honra aí, né? É nosso apoiador também. E vou estar participando com ele lá dessa diretoria aí. Mais uma honraria aí que Deus está nos proporcionando. Vamos bater o papo com meu amigo Superbigode Capixaba, senão ele sai voando aqui. Vou segurar ele, senão ele sai voando daqui a pouquinho aí. Gente, sem sair voando aqui, não tem como pegar não. Ele fura o teto, fura tudo. Vamos conversar com ele. Meu amigo Edson, mais uma vez obrigado por estar aqui no nosso programa. E eu quero perguntar, Edson, como surgiu essa ideia de ter na mente aí esse super-herói? Por que esse super-herói, Superbigode Capixaba, a câmera é toda sua? É... Eu... Essa ideia surgiu há muitos anos atrás. Especificamente quando... É... Para os telespectadores aí que estão em casa. É... Quem que já não foi criança e que assistiu aqueles desenhos? O Jaspion, assistiu Capitão Planeta, assistiu Jiraiya, esses outros... Essas outros desenhos que antigamente passavam. Então, assim, lá atrás, assistindo esse desenho, sempre tive esse sonho de ser um super-herói. E há mais ou menos nove anos atrás, eu planejei todo esse trabalho com Superbigode Capixaba. Só que não me dava coragem, eu tinha só na mente, no papel, mas não colocava em prática. Há mais ou menos dois anos, dois anos e pouco atrás, a gente... Eu reuni com o Davi na época, a gente falou, eu falei, Davi, tem essa ideia e tal. E eu penso assim, assim, assim. Porque eu acredito no seguinte, você que está assistindo aí agora esse podcast, posso perguntar? Você também é um super-herói. Então, pensando nas pessoas, eu criei o Superbigode Capixaba. Porque hoje a sociedade são repletos de super-heróis. Hoje, uma mãe de família deixa a sua criança em casa, vai trabalhar no ônibus lotado, às vezes demora para pegar o ônibus, às vezes é assaltada no ponto de ônibus, às vezes passa muito perrengue, vai para o trabalho em pé, volta em pé. Eu estou falando assim, no geral, e às vezes essa mãe é uma super-heroína e muitos não reconhecem isso. Então, eu reconheço que toda a sociedade hoje, nós temos super-heróis da vida real. Então, inspirando na vida real, eu lancei o Superbigode Capixaba para representar a cada cidadão para se sentir um super-herói no seu dia a dia. É esse o meu intuito quando eu lancei o Superbigode Capixaba. Aí, a gente veio trabalhando, eu fui pensando na roupa do super-herói, foi tudo calculado. Assim, às vezes não sai como a gente programou, mas a gente vai se adaptando, porque às vezes a gente tem um sonho. E se você tem um sonho, procure colocar ele em prática. Foi isso que eu fiz, eu tirei o meu sonho do papel e comecei a trabalhar o meu sonho. E hoje, eu vejo quantas pessoas que me param na rua e falam Superbigode Capixaba, é muito bom o seu trabalho. Eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito de você, porque você faz um trabalho sério, um trabalho divertido e um trabalho que não agride as pessoas. Que é um trabalho na base do diálogo, representando toda a sociedade. Então, assim, é esse o intuito do Superbigode Capixaba, é fazer um trabalho diferenciado para toda a sociedade. Muito bom, Edson, parabéns pelo seu trabalho aí. É bom a gente saber como é que surgiu essa ideia, né, Edson? Para a gente entender direitinho. Eu acho legal o Superbigode Capixaba. O Superbigode Capixaba estava fazendo a parceria com o nosso programa aí. Se fosse a vontade do senhor, não é, Edson? Vamos estar junto. Eu quero parabenizar você que está entrando nessa noite. Ajuda aí, comente, compartilha esse link dessa página de hoje, para que o povo possa entrar e fazer suas perguntas também, participar conosco, beleza? Segunda-feira que vem eu não vou fazer o podcast na segunda. Segunda-feira que vem eu vou odiar para terça, que eu vou estar com uma programação já marcada na segunda. Então, na terça-feira, vai ser o nosso podcast. Seria, na segunda-feira, o nosso Major da Polícia PM do Estado do Espírito Santo, Polês. Aí eu vou conversar com ele se ele puder vir na terça. Então, se ele puder vir, vai ser o Major da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conhecido como Polês. Bruno Polês, que hoje é funcionário da Prefeitura Municipal de Cariacica. Vai estar nosso programa aí, se for da vontade de Deus. E se ele aceitar, vir na terça-feira. Se ele não aceitar vir na terça-feira, a gente arruma outro. Galera, lembrando que o nosso programa... O programa, posso perguntar? Vou fazer o mexão meu aqui também. É toda segunda-feira. O nosso programa, o nosso estúdio, nós estamos trabalhando com logomarca, logotipo, cartaz, encarte para supermercado. Vocês podem ver nos grupos que eu estou postando. Vídeos para rios, encarte, qualquer mercearia, supermercado, loja de calçada, loja de roupa, qualquer tipo de loja. E também fazemos propaganda na porta da tua loja com microfone, caixa de som e música. Beleza? E animação. E nós temos também... Nós animamos também com o Super Bigode Capixaba. Você pode contratar o locutor com a caixa e com o microfone. E também fazer um pacote para o Super Bigode Capixaba participar com a gente também, animar a frente da tua loja. Você pode ligar para o telefone 2799-982-1528. E nós vamos marcar aí e fazer esse preço legal para você, né, Super Bigode? Com certeza. Nós precisamos de trabalhar e comer também. O super-herói tem que comer e o apresentador também, beleza? Vamos mandar mensagem aí, galera. Vamos compartilhar. Mais uma pergunta para o Super Bigode Capixaba. Mas antes de você ter essa ideia de ter essa roupa de super-herói e mostrar para as criançada... Você sempre... Igual você falou, não é uma pergunta. Você sempre gostou dos desenhos. Isso aí. Todo mundo sempre gostou dos desenhos, né? Não tem jeito de falar que não gostou dos desenhos antigos. Eu mesmo gosto. Eu e os desenhos de hoje não valem nada para mim. É verdade. Mas os desenhos antigos, né? O Super Homem... Eu lembro, o Bigode Capixaba, que quando eu morava na Bahia eu era bem pequeno. A gente não tinha televisão, não. E, na época, a televisão preta e branca que estava no auge. Quem tinha televisão era rico. Colorido, então, né? Era mais rico. Eu lembro... É humilhação, mas o pobre eu vou te falar, né? Eu lembro que nós morávamos na Bahia numa rua, na esquina. E tinha duas, três ruas na frente. A rua já era asfaltada e todas as caras tinham calçada. E nessa casa do coleguinho da gente existia uma televisão. E a televisão ficava lá dentro da sala. Eu lembro que nós ficávamos no sol quente, por lá de fora da calçada quente, com a metade da janela aberta com três crianças assistindo. Eu fui dessa época, tá? Eu fui dessa época, fui dessa época. Eu lembro que quando saiu... A primeira vez que saiu na televisão o filme do Super Homem... Nem era Super Homem, era Superman. Vermelho. Quando saiu o filme do Superman, o primeiro filme... Superman, né? Super Homem. Nós ficamos na calçada quente. Era até sessão da tarde. Passava, acho que era duas... Quatro horas, não era? Isso. Naquela época, nós ficávamos ali no sol quente, na calçada quente, humilhado, sem camisa, com a metade da janela de madeira aberta, porque senão o sol batia e não assistia. E nós ali assistindo. E eles comiam pipoca que não dava nóis. Tomava açúcar e refrigerante que não dava nóis. Era muita humilhação. Mas hoje, graças a Deus, tivemos a condição de abrir um programa aí e ter um super-herói com a gente aqui. Você vê como é que a gente gostava do super-herói da época. Edson, a pergunta é... Hoje você trabalha com isso? Tem pretensão de trabalhar com isso? Igual eu acabei de anunciar com essa parceria que eu estou montando? Ou não? É só para brincar mesmo? Vamos falar um pouquinho aí? Olha só, Netinho. Eu tenho uma pretensão de viver disso, né? De viver do super-bigode capixado. A gente tem um projeto a médio, curto e longo prazo. Então, a gente vem trabalhando isso porque a gente tem pouco recurso. Hoje, o recurso que é empenhado no meu trabalho é meu mesmo. Eu não tenho patrocínio. Eu não tenho pessoas que bancam o meu deslocar. Porque você sabe que pra você... Qualquer lugar que você tem que deslocar pra alugar, você tem que... Tem um custo. Você tem um custo pra ir num bairro. Você tem um custo pra fazer um vídeo. Você tem um custo pra tudo. Então, assim, eu pretendo um dia viver disso. Só que hoje não dá. Hoje eu tô... Eu tô... É... Apresto a começar um trabalho. Pra me sustentar a minha família. Como eu sempre trabalhei. Tive o quilão ali em Vista Dourada. Fiquei quatro anos e meio com o quilão ali. Aqui em Tanda Ramos. E hoje eu passei pra frente. Eu estou entrando num novo trabalho. Num novo trabalho aí. Pra começar. Tá. Então, assim... Mas o projeto é viver disso. É... É levar alegria às pessoas e fazer esse trabalho. Fazer evento, né? Fazer evento. Festa, aniversário. Festa. Então, gente... Já fiquem sabendo aí. Nós estamos com essa bateria aí. Nós fazemos... Se quiser levar só o Super Bigode... Tranquilo. Não tem botando. Mas se quiser levar o Super Bigode e o Locutor... A gente fazemos animação. Com microfone, com caixa. Eu tenho a caixa, eu tenho meu microfone e eu tenho meu super-herói aqui, ó. A gente faz a animação. nós animamos festa aí de criança de velho também idoso qualquer um idoso os mais velhos aí, nós animamos também só levar a gente contratar e o cachê é baratinho, só combinar com a gente aí né, dando almoço café da... bom almoço, café da tarde, refrigerante e nós combina o resto do pagamento beleza? brincadeira à parte deixa eu ver quem tá é porque aqui meu celular tá travando gente, tem tanta coisa que o celular tá travando, mas travando mesmo deixa eu mandar um abraço aqui um amigo meu de é, eu não sei se ele entrou aqui, ele falou que ia estar assistindo é, lá de da Serra a Rosa eu chamo ele de Cravo, mas o nome dele é um pouquinho diferente, é Cravo e a Rosa quero mandar um abraço também pro Churupita é, e também um amigo meu tá nos ajudando, nos acompanhando é, e também o Maccabe motoboy que faz pela que é motoboy de de lanchonete e também isso e toda a sua família um abraço pra você Maccabe e todos os motoboys do Estado do Espírito Santo tá? é isso aí, teve teve a festa do motoboy teve umas festas do motoboy domingo foi uma festa pro pessoal do Estado do Espírito Santo também e foi muito bom beleza teve evento teve bastante gente lá teve cantores cantores de rock reggae teve cantores evangélicos também a banda Brígida da Dela Penha cantou lá também uma banda daquilo de rock que eu não lembro alguma coisa de rosa lá rosa alguma coisa rosa também que é cantor eu não lembro quem é e foi muito bom uma maravilha lá muitas motos motoclube participando foi uma coisa muito boa e nós tivemos lá com o podcast lá não fizemos ao vivo porque não deu pra fazer ao vivo mas nós tínhamos lá fazendo o podcast lá e vai sair o vídeo hoje mesmo sai o vídeo já saiu aí no Instagram se eu não me engano vai sair no Instagram vai sair no YouTube amanhã e hoje sai no Facebook vamos conversar com o Ed isso aqui o Ed você tem é claro a pretensão de ganhar de fazer os eventos mas vai fechar também então esses eventos tem que ser um evento bem programado agendado porque querendo ou não a gente tem nosso trabalho o trabalho de motowub eu trabalho de motowub por enquanto que mais pra frente eu vou trabalhar só no escritório aqui meu só mexer com o marketing digital fazendo folds esse negócio de vídeo mas fora isso aí o Ed tem o seu trabalho também o Ed está entrando agora eu estou entrando agora eu não sei a escala ainda que a gente vai estar trabalhando então assim breve que eu souber eu vou falar a gente vai ver fazer uma programação até porque a gente está fazendo uma reprogramação do Super Bigode Capixaba está tentando criar vários várias coisas para englobar no nosso personagem então assim pra frente agora se Deus quiser daqui mais uns seis meses daqui uns seis meses vem mais novidades aí para o público tem coisa boa coisa boa eu vejo eu vejo nas redes sociais você já foi em Colatina já gravou vídeo de Colatina isso aí vamos falar um pouquinho qual os lugares que você gravou esses vídeos aí vamos falar alguns lugares eu já gravei em Santa Leopoldina gravei em Colatina gravei em Cariacica gravo a maioria dos meus vídeos de Cariacica eu já fui em Vila Velha uma vez eu estava com agenda na pandemia em sete municípios do Estado do Espírito Santo só que aí eu tive que cancelar por causa da pandemia e depois não consegui remarcar essas agendas devido a que eu estava com quilão estava agarrado então não estava conseguindo parquear estava conseguindo viajar para fazer essas reportagens eu planejo voltar com esse projeto de rodar o Estado novamente porque eu já recebi vários convites mas só que hoje o recurso não dá para a gente disponibilizar para ir em todos os lugares então assim eu fico mais em Cariacica mas não é porque eu quero é porque a gente é limitado entendi entendi mas o meu projeto é andar longe e andar a todo vapor isso aí isso que é bom você não pode parar se parar se parar cai deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Fabiano Prudência que está assistindo a gente Fabiano Prudência Verônica da quase tudo variedade lá de Nova Campo Grande minha amiga Verônica está aí também? está aqui também um abraço Verônica meu celular está travando aqui Verônica não consegui ver você aqui um abraço para você boa noite que Deus te abençoe gente meu celular não está chegando nada não o meu está começando a estar travado também eu estou com muita coisa gente é assim mesmo e já gravou vídeo em vários lugares mas você tem você tem você tem um lugar específico hoje na mente que você acha exótico perigoso esqueça um lugar diferente que você tem vontade de gravar um vídeo hoje você tem um lugar diferente uma cidade ou estado diferente você tem essa vontade de gravar um vídeo sei lá olha só eu quero gravar bastante vídeo no interior focar em Cariacica mas também gravar no interior eu tenho vontade de gravar em Domingos Martins Marechal Floriano lugar bonito também lá né lugar bonito a gente está tentando montar um roteiro também a gente vai fazer agora também a viagem com bigode entendeu a gente vai em pontos turísticos vai mostrar pontos turísticos vai fazer um trabalho aí diferenciado da agora pra frente então assim a gente está em fase de planejamento pra gente sair e a gente sair e fazer um trabalho bem feito porque eu acredito que a gente tem que planejar tudo antes de fazer então assim a gente quer fazer esse trabalho a gente é limitado mas a gente vai pra cima e vai mostrar um trabalho diferenciado aí é isso aí muito bom agora que eu vi a Verônica aqui ela disse parabéns Netinho super bigode grande parceiro é isso aí Verônica é lá de Nova Campo Grande mandar um abraço pra toda a galera de Nova Campo Grande mandar um abraço pra Dana Vilma líder comunitária do bairro um abraço Dona Vilma um abraço Dona Vilma teve aqui nosso programa já e falou bem sentou o pau aqui Francisco também uma liderança lá de Nova Campo Grande é o seu Francisco taquitista lá de Nova Campo Grande também Francisco Adriano de Vale dos Ex e o líder comunitário atual hoje de Vale dos Ex meu amigo Natalino aí veio pelo apoio do Adriano ganhou pelo apoio pelo nosso amigo Adriano do Vale e merecido e tomou posse da associação aí estamos juntos a Verônica falou é isso aí Verônica tamo juntasso um abraço pra toda a galera região 10 um abraço Verônica toda a região 10 aí um abraço Novo Brasil um abraço a todos vocês Boca de Lamato Boa Vista Roda d'água quer mandar um abraço também pro meu amigo Renan da LR do Corte Salão LR do Corte um abraço pra vocês aí um abraço pro meu amigo Laudi do LR do Corte também aqui no Brasil são meus amigos aí um abraço pra vocês não é isso Edson? isso aí gente vamos continuar aqui com o meu amigo Edson Edson já falou que tem pretensão de fazer os vídeos aí no no interior né que também lugares bonitos é interior hoje o Domingo Martins é é é pedra da pedra da mulata que é em Viana também tem pedra da mulata em Viana é é é é é é é é tem castelo tem cada lugar bonito muito bonito nosso Espírito Santo que se nós fosse imagina fosse é pensar pessoas que saem pra fora não precisam nem sair tanto lugar bonito eu falo que fui motorista fui motorista de caminhão rodava isso aí tudo então tem muito lugar bonito e Edson também já falou que tem vontade de fazer esse lugar aí quem sabe a gente um dia nós vamos lá fazer uns vídeos lá gente nosso programa também faz é é como é faz comentário não faz é é faz é reportagem e grava você que é líder comunitário você que é que é um vereador você que tem uma liderança quer fazer uma reportagem pra guardar de memória e postar nas redes sociais também nas minhas redes sociais a gente cobra um preço baratinho um preço simbólico a gente vai e faz a reportagem tem uns aí que nós fizemos seu Carlin Coan líder comunitário do bairro Joana Dark e Vitória mais de 40 anos ele mora lá já teve mais de 5 mandatos lá tá como líder comunitário até hoje e a gente como preço legal pra fazer aí só contratar aí 2799 98215 28 né isso aí Ed projeto futuro tem projeto futuro aí pro Super Bigode tem sim Netinho deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Fabrício Fabrício Magnani meu grande amigo Fabrício Miranda Magnani isso aí boa noite parabéns parceiro e parabéns por Super Bigode Capixaba obrigado meu amigo tamo junto ô Netinho os projetos são muitos pro futuro né é inclusive agora o é o nosso o nosso trabalho está se desenvolvendo muito bem na internet agora na no Instagram e a gente quer ampliar esse trabalho é a gente tá com um projeto né Tim a gente a gente tá estruturando esse projeto eu não queria nem falar aqui mas a gente tá tentando estruturar o projeto da caravana do Super Bigode Capixaba a gente tá tentando botar isso em prática é pelo menos nas 13 regiões do nosso município de Cariacica pra começar a gente tá querendo colocar esse projeto em curso então assim e assim é um projeto muito bom é eu tenho assim um parceiro chamado Palhaço Churupita que falou que quando a gente precisar a gente ele vai tá junto com a gente nesse projeto vamos botar assim que a gente vai vir na região 10 vai fazer um grande um grande encontro ali é caravana do Super Bigode Capixaba e o Super Bigode Capixaba vai levar além do Super Bigode levar algumas atrações atrações e assim só que a gente só que esse projeto demanda um custo né e a gente hoje não tem condição de levantar esse custo então a gente tá conseguindo procurando parceiros pra que a gente possa levar esse ano ainda se Deus quiser se Deus permitir eu quero levar esse projeto pros bairros pra regiões quero fazer nas 13 regiões de Cariacica e depois que eu fizer em Cariacica eu quero fazer no estado do Espírito Santo entendi é pra fazer como se fosse a caravana da alegria exatamente como se fosse isso aí muito bom vai o Super Bigode vai mais alguns palhaços eu me amarro em palhaço eu me amarro em circo eu sou meu bigode eu sou fã de eu você quer me agradar me leva no circo bom e paga tudo paga a entrada a pipoca paga o glutão doce tem que levar eu, a mulher e a filha você quer agradar eu me amarro em circo circo bom palhaço é marabalista mágico é é é tudo que você pensar que tem no circo eu me amarro lá no circo já até participei já tá tá participei quando o circo vim aqui vamos lá Rádio Brasil Som FM parabéns né tio esse Super Bigode é o cara é isso aí Super Bigode vou levando na rádio quem tá falando aí meu amigo Rafael Meneghelli é nosso gerente geral da Rádio Brasil Som FM e Rádio Brasil Som gosto não deixa de ouvir nossa rádio nosso programa toda quinta-feira das 17 da tarde até as 18 da noite beleza Brasil Som Gospel Brasil Som FM é só ir lá no Google Play e abaixar e assistir e ouvir nossa rádio lá todos os dias tem programação tem mandar um abraço pro meu amigo Jean do Táxi tem a programação lá no domingo às 10 horas um abraço também pro meu amigo é é tanta gente lá deixa eu ver aqui Marcos Raiz programa sertanejo se eu não me engano acho que é sábado ou é sexta-feira às duas horas não lembro aqui um abraço pra vocês Edson quer falar mais algum comentário pra alguém mandar um recado talvez tem alguém aí que quer mandar um recado não se apanha né olha só um abraço pra todo mundo que tá nos assistindo que vai assistir essa live eu quero eu quero fazer um pedido a você a você que nos ouve que vai nos assistir que possa compartilhar o meu vídeo nossos vídeos com as pessoas que vocês possam se você não é inscrito no nosso Instagram no nosso Youtube no nosso Facebook vamos fazer uma verdadeira revolução na internet capixaba capixaba esse projeto meu ele pode estar mais longe o título do meu do super bigode capixaba é o poder é de vocês porque é vocês que vão assistir os vídeos vocês que vão compartilhar vocês que vão levar esse trabalho até as comunidades então até as pessoas e elas vão começar a conhecer o super bigode capixaba através de você então quero pedir a você que compartilhe os meus vídeos compartilhe essa entrevista com seu amigo porque eu preciso de você para que eu possa crescer na internet e possa ajudar muitas pessoas eu tenho um projeto Netinho eu não ia falar aqui também não mas assim é um projeto assim do super bigode capixaba eu futuramente eu quero fazer fazer um projeto daquele super bigode reformando a minha casa pegar uma casa de uma pessoa carente no futuro isso é projeto para o futuro e a gente fazer aqui igual o programa de televisão faz mas de um jeito diferente mas é uma pessoa realmente que está precisando e hoje eu não tenho condição entendeu assim mas para frente projetos futuros eu pretendo fazer esse trabalho se Deus permitir muito bom eu quero fazer um trabalho desse então assim e por isso que eu quero contar com você você que está me assistindo você que vai me assistir ajude o nosso canal o nosso instagram crescer tanto o meu quanto o do posso perguntar isso aí porque quando nós cresce quando nós crescemos a comunidade cresce a região cresce o município de Cariacica cresce porque nós moramos aqui nós divulgamos o local hoje para você ter ideia a gente vende mucuri a roda d'água e o super bigode hoje é conhecido na região toda e eu estava no shopping Vitória esse dia assistindo um filme lá daqui a pouco entra um monte de gente o super bigode eu não estava nem vestido de super bigode então assim olha só para você ver eu, minha esposa e minha filha o rapaz te conhece já então assim e criança correndo quando a gente está com a com o uniforme aqui com o nosso com a nossa capa com o nosso com o nosso com a nossa armadura aqui que é uma armadura forte então assim quando a gente está com a nossa armadura as crianças vêm abraçam com aquela maior singeleza assim alegria né eu participei da colônia de férias que me encanta é uma alegria muito grande então assim e ah tá netinho o super amigos solidários me convidou para participar das visitas hospitais do câncer então assim eu vou começar a participar e dia 3 do 9 tem o encontro lá no Clebra Andrade vou fazer a cobertura lá então né eu posso perguntar vai estar lá e o super bigode capixaba eu vou levar o podcast para lá também exatamente o super bigode vai estar lá junto com o super amigos com vários jogadores a nível nacional que já encerrou a carreira que vai estar lá jogando um jogo solidário vai ser um brinquedo novo só para você levar para uma criança para eles poder doar para a gente poder doar lá no hospital do câncer das crianças em vários hospitais são 4 hospitais então assim e tem a rifa também que eles estão fazendo que é 5 reais depois eu vou estar divulgando na minha rede social porque esse é um projeto que eu já queria fazer há muito tempo agora que o super amigos me convidou eu vou estar junto com eles fazendo esse projeto junto com eles muito bom muito importante ele me convidou para fazer a cobertura lá junto com eles e nós vamos estar lá eu vou conversar com ele vamos levar o podcast para lá para fazer o podcast o Alive hoje sai o vídeo do podcast Alive lá no 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 do segundo Monchoara Motofest vai ter um barulho de fundo porque é das motos mais óbvio ficou top já editei o vídeo vai sair não você não viu o vídeo completo ainda vai sair hoje vai sair hoje no Instagram não tem como postar tudo não vai mas no Facebook vai beleza gente gente é vou deixar vou deixar mais um recadinho aqui para você eu falei que nosso programa nosso estudo está mexendo com marketing digital visual marketing visual que é a parte de cartaz para a igreja também você que é da igreja quer fazer os cartazes de anúncios para os jovens sigo de oração programações é só ligar o telefone 279 9982528 gente nós estamos chegando ao final hoje foi um bate-papo legal eu vou passar para o Edson que vai dar as suas considerações final vai mandar um recado para alguém depois a gente volta é toda a sua câmera um abraço aqui um abraço ao Sunbike a Nélia Carolina que é a esposa do Kebe um abraço para o Kebe também toda a família a Sunbike fica ali em Viso Dourado todo mundo conhece a borracharia do Kebe também propaganda gratuita para vocês Kebe abenacir Kebe então assim meus amigos que nos acompanham aí nas redes sociais um abraço para cada um de vocês conte sempre com esse super-herói aqui o super-herói de todos das crianças dos adultos dos idosos e que Deus abençoe cada um de vocês é é isso aí meu amigo da Sunbike ó vou passar aí para comer aquele churrasquinho legal aí ó eu passei lá comi dois churrasquinhos churrasquinho gostoso lá à noite e eu vou vou buscar vou buscar o patrocínio aí tá Sunbike quer fazer aquela manutenção da bicicleta quer comprar sua bicicleta quer montar sua bicicleta você não tem bicicleta não sabe como comprar qual comprar quer montar Sunbike que resolve o problema para você e te monta a bicicleta do jeito que você quiser a ver se você quiser passear com a sua filha e sua mulher fazer bike fazer ciclismo o que você quiser Sunbike faz trabalho não é isso Ed Sunbike fica ali na avenida São José bairro Vista Dourada ali do quase de frente ali do Mendonça quase de frente do material de construção Mendonça falar nisso mandar um abraço meu amigo vando do material de construção Mendonça trabalho da base ao acabamento Mendonça fazendo aquele trabalho legal na região JP Borracharia Lava Jato meu amigo Gerb aqui na divisa entre Vale dos Ex e Novo Brasil beleza mandar um abraço para a galera deixa as redes sociais telefone para toda a galera Edson quero mandar um abraço rapidinho para o Rução falar com a Sunbike que montou a bicicleta do Super Bigode Capixaba Bigode Bike depois vocês vão ver lá no vídeo lá está quase dando quase 200 por hora aquela bicicleta um pouco menos mas está chegando quase isso gente um abraço a cada um de vocês minhas redes sociais é o Super Bigode Capixaba Instagram Youtube e tem a página do Super Bigode Capixaba no Facebook e tem o Edson o Edson Cariacica que é meu Facebook que eu posto também do Super Bigode e também o Edson Cariacica no Instagram também mas siga aí essas páginas na internet me ajude a crescer porque eu crescendo todo mundo cresce junto estamos juntos Mendonça material de construção um abraço a você o Vander um abraço a cada comerciante dessa região e o meu carinho a cada um de vocês é isso aí galera não esqueça de compartilhar a página curtir apertar o coraçãozinho joinha para que a página possa crescer cada dia mais beleza segunda-feira que vem o nosso programa será na terça-feira não terá segunda estará aqui conosco o Major da Polícia Militar do Estado Espírito Santo Bruno Polês Major Polês estará aqui na terça seria na segunda eu vou mandar mensagem para ele ver se ele pode vir na terça se ele não poder vir na terça já vou preparar outra pessoa e sexta-feira nós temos uma live especial aqui no podcast sexta-feira nós vamos entrevistar aqui o meu amigo Isaac da RN Produções de evento ele vai estar falando sobre a cavalgada beneficiente lá no rancho Vista do Mochoara que vai ser a entrada será um quilo de alimento não perecível esses alimentos será doado para a FAZ associação de famílias de famílias autistas e afins do Espírito Santo que é a sede aqui no Brasil da minha amiga Miria beleza sexta-feira eu conto com vocês na live aqui sexta-feira não vamos começar mais cedo vamos começar às 19h30 vai ser uma live especial aqui no podcast nós vamos entrevistar o Isaac da RN Produções de Evento ele é um empresário no ramo de Produções de Evento ele vai estar proporcionando essa cavalgada ele que faz essa cavalgada junto com o parque Vista do Mochoara vai ser um quilo de alimento não perecível vai ter várias bandas lá que eu não lembro qual banda mas vai ter e essa cavalgada é beneficente para a FAZ associação de famílias autistas e afins do Espírito Santo que é a sede de Novo Brasil da minha amiga Miria então passou aqui agora ao longo dela passou aí então vamos ajudar vamos assistir a live vamos fazer pergunta vamos essa live sexta-feira compartilhar para todos para todos saberem ir lá e levar esse kit de alimento sexta-feira vai ser mais cedo 19h30 live especial com o Isaac da RN Produções beleza? um abraço no coração fica com Deus Edson o poder é de vocês um abraço galera um abraço a todos que Deus abençoa sexta-feira nós voltamos com o nosso programa de entrevista posso perguntar valeu valeu Deus abençoa Deus abençoa Deus abençoa